Muito bem, e nós hoje, Edgar, temos aqui a ilustre presença do Padre Daniel, ele que é pároco aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora do Livramento, e ele veio falar sobre o movimento EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. Padre Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham através da Onda Oeste. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês. Pois é bom. Padre Daniel, explique, por favor, o que é esse movimento, o EJC, e qual é o principal objetivo dele aqui em nossa cidade. O EJC, ele participa da dinâmica de um padre que, na década de 80, mais ou menos, iniciou o Encontro de Casais com Cristo, que é o ECC. E dentro dessa dinâmica do ECC, foram sendo criadas também áreas de trabalho para atuar não só com casais, mas para atuar na juventude. Por isso, com o tempo, a equipe UIC tem o EAC já há praticamente 20 anos. Agora já iniciamos o MAC e estamos organizando, desde o ano passado, o EJC, que é nessa dinâmica do Afonso Pastore, que é um encontro pessoal com Cristo que gera uma transformação na pessoa para agir e estar a serviço da igreja para agir nesse setor no qual a juventude, em nome da paróquia, em nome da igreja, fazer a presença da igreja no meio desse campo que é o campo da juventude. Por isso, ao chegar aqui em Piuí, nós apresentamos o projeto para a paróquia. O pessoal, inicialmente, achou que era um projeto para acabar com o EAC ou acabar com outros movimentos de outras paróquias. E não, é a questão de a gente setorizar. A grande questão da juventude, hoje, a gente tem que entender que nós temos uma juventude muito eclética, muito diferente. E, dentro desse processo da juventude, a gente tem que separar as idades, porque as mentalidades são diferentes. A gente estava com o EAC, que é o de adolescentes, estávamos lá com meninos de 14 até 21, 22 anos. Como é que você trabalha a juventude com esse leque de diferenças psicológicas, mentalidades, afetivas, com aspirações diferentes. Então, por isso, a gente setorizou. Criamos o EAC, trouxemos o EAC para aquilo que era. Quando eu fiz o EAC, isso lá em 1986, já tem muito tempo, já tem 33 anos, quando eu fiz, era o quê? Era de 13 a 15. Então, a gente voltou para essa faixa de 12 até 15 anos. Ao completar os 16, aí vai para o MAC, fica até os 18. E, agora, para os 19 anos, a gente está trazendo a JC, que é essa dinâmica. A gente já tem na Diocese muitas cidades que estão com movimento, é um movimento muito forte. Eles fazem uma movimentação muito grande com a juventude. Um exemplo claro, estamos aí preparando para esse encontro que vai acontecer no último final de semana, agora de maio. A estimativa de jovens que vêm de fora da cidade, que vêm de fora de Piuí, é cerca de 300 jovens para estar atuando nesse encontro. Imagina, vamos dizer assim, a nossa matriz, a Nossa Senhora do Livramento, ela apertadinha nos bancos, cabe 400 pessoas. Só de quem vai estar fazendo encontro e quem vai estar trabalhando, já vai dar 400 para uma missa, só para a gente entender, para uma missa de encerramento. Então, eles têm essa movimentação muito grande, que chega até a ser muito bonito ver tanto jovem na igreja, rezando, buscando a Deus, buscando ajudar uns aos outros. Então, por isso, a gente viu que é algo que pode somar e que pode ajudar tanto a juventude da cidade de Piuí, local, da região também, e também ajudar o trabalho com a juventude dentro da paróquia. Certo. E, padre, você disse que o EJC, então, é a partir dos 18 anos, não é? 19. 19. Nós preferimos 19. Em algumas outras cidades, começam com 18, mas, por causa desse projeto, para a gente não ficar um movimento a par, o EJC num lado, o MAC do outro, o EAC do outro, e cada um querendo concorrer pelos participantes, então, a gente estabeleceu as idades. Acabou uma etapa, você não está expulso do movimento anterior, mas você está sendo chamado a migrar para aquele movimento que vai estar mais apropriado à sua idade. A gente fala assim, que com os adolescentes, nós temos lá nove casais que estão à frente. Eles é que comandam, organizam as reuniões, para poder trabalhar com eles os temas, para trabalhar a caminhada. No MAC, já é aquela liderança partilhada. Os meninos já começam a eles ter que começar a planejar as reuniões, planejar os temas, planejar os trabalhos, por exemplo, ter um senso de responsabilidade. Sim, por quê? Porque já vai crescendo na maturidade deles e a responsabilidade eles têm que começar. E o EJC, aí nós vamos ter o quê? É um casal de apoio, mas os jovens que estão à frente. Hora que a gente vai chamar, olha, cadê o EJC? É os jovens que vão estar lá à frente fazendo as atividades. O MAC vai ser os dois lados. Então, é uma forma também gradativa de mostrar que a igreja confia neles e coloca a missão nas mãos deles de também fazerem o trabalho de evangelização, que é o que o Papa João Paulo II falava muito. É jovens evangelizando jovens. Não adianta a gente colocar uma pessoa que é totalmente fora do foco da juventude, querer falar para a juventude só para doutrinar a juventude. A gente tem que falar para o jovem, onde o Papa João Paulo II falava muito de que o Brasil precisava de santos, mas de santos de calça jeans. Essa é a loção, essa figuração da juventude, da juventude ser atuante, ser protagonista, mostrar também que ela pode ser uma pessoa de Deus, mesmo dentro dos espaços próprios que a juventude nos apresenta, mesmo dentro das situações. Eu posso estar lá no mundo e ser uma pessoa de Deus. Eu não preciso me ausentar do mundo para ser uma pessoa de Deus. E esse é o grande sentido. Você não precisa sair da juventude e se tornar, com o perdão da palavra, uma pessoa velha de fé, mas sim se tornar uma pessoa jovem, mas com uma fé viva, com uma fé atuante. Certo. E quanto vai acontecer esse encontro aqui em Pioia? Não. Ele vai ser no último final de semana, por volta do dia 25, 26, 27. Eu não salvo a data agora mesmo. É agora de abril? Não, de maio. De maio. Só que sábado agora, nós vamos ter no dia 15, as inscrições que vão acontecer aqui no Salão do Rosário. As inscrições, elas começam, a equipe vai começar com os computadores a preencher as inscrições às 2 da tarde, mas a gente tem experiência de cidades que já três horas, quatro horas antes das inscrições, já está lotado por causa do pessoal querer reservar. Então, a gente menciona assim, não precisa vir de madrugada, mas não deixe para chegar na hora, porque você pode ficar sem vaga. E a gente, como está tendo muita expectativa, tem muita gente, que assim, para a gente fazer esse encontro, durante o ano passado, o início desse ano, nós encaminhamos mais de 20 jovens aqui de Pioia, a paróquia ajudou, entrou com logística, ajudou com recursos muitas das vezes, e para poder mandar esses jovens para cidades fora daqui de Pioia para fazer os encontros para ajudar a estruturar. Teve jovens que foram fazer em Luz, outros em Bambuí, uns foram para a Lagoa da Prata, outros foram para a Formiga, numa paróquia lá de Formiga, que é a paróquia São Judas, outros foram fazer aqui em Cogufundo, outros em País, e agora essa equipe é a equipe base, e que vai contar com esse pessoal. Vem em cerca de 250 que são da nossa diocese, que vêm para atuar. Desses 250, a base vai ser Formiga, que é o que a gente chama de apadrinhamento, que é a paróquia que está apadrinhando, que é a paróquia que eu estava lá em Formiga anteriormente, que é a paróquia São Paulo Apóstolo, onde o padre Daniel Rodrigues, também que tem ligação aqui com o Pioia, foi o paróquio anterior, que está atualmente, então eles que vão apadrinhar. Então, de Formiga, junto dessa paróquia e outros, devem vir aí cerca de uns 150, mais uns 100 da diocese, e mais uns 50 que vêm de fora da diocese, tanto para ajudar com palestras, como também ajudar com os trabalhos que são feitos. Vocês vão perceber que no dia, no final de semana, nesse último final de semana de maio... Só para confirmar a data aqui para o pessoal, padre, será no dia 26, 27 e 28, no final de semana. Eu estava fazendo o cálculo agora pelo dia 1º de maio, 1º de maio é na segunda, então, no final de semana do dia 28. Vocês vão perceber que vai ser uma movimentação muito grande, porque esse pessoal que vem trabalhar, eles não só fazem um trabalho lá no encontro, eles fazem um trabalho na cidade de visitas, de missão, de evangelizar, um encontro muito pessoal com a estrutura da cidade também, que aí é a questão das famílias. Há um trabalho, porque não adianta a gente só trabalhar a questão do jovem, mas a gente precisa também trabalhar a relação familiar, a espiritualidade familiar, por isso que se torna muito importante. E fazer um trabalho muito bonito nesse sentido, entendeu? Acredito que vai ser uma situação de muita bênção, de muito crescimento para a cidade nesse trabalho que a gente vai estar fazendo. Com certeza. Padre, quem pode participar, o senhor disse que a idade mínima é 19 anos, mas esse jovem, ele tem que ser crismado, tem que ter uma relação com a igreja, ele pode ser, por exemplo, um jovem que já seja casado, ele poderia participar, ou um jovem casado seria melhor no encontro de casais, essas dúvidas. Então, o que acontece? Hoje nós estamos tendo uma situação que é muito conflitante, que a gente acaba tendo que pôr alguns limites, né? é a questão das pessoas que já estão vivendo uma união, né? Porque, desculpa o termo, mas tem muita gente que está brincando de casar, né? Junta para fazer uma experiência, ela vai ver se vai dar certo, né? Nunca o casamento pode ser uma experiência, ela tem que ser uma certeza. Uma vivência, né? É, por quê? Porque você já conhece a pessoa, você tem tempo para conhecer, você não precisa, né? O tempo do namoro, o tempo do naivado, é o tempo de você conhecer a pessoa, né? As pessoas estão só se juntando, né? Então, as pessoas que estão se juntando, a gente precisa fazer um trabalho a partir de uma experiência familiar, não uma experiência do jovem, né? Porque as palestras vão ser direcionadas para jovens, de pessoas que estão, né? Num processo de namoro, para poder ter uma consciência sobre o namoro, uma consciência sobre o seu papel de juventude. Mas aqueles que já estão se unindo precisam ir buscar um trabalho apropriado com a pastoral familiar, né? De já formar uma família. Porque já deu o passo seguinte, então, diante do passo seguinte, a gente precisa também dar os passos apropriados para isso. Por isso, a gente está falando que, para fazer, tem que ser solteiro ou ser namorados, né? Podem ter namorados, podem ter um relacionamento que seja namoro, noivado, só que não pode ser uma união. Nem estão falando casados, porque senão tem muita gente que está fazendo essa experiência e acham que não estão casados, porque não casou nem no civil, não casou nem na igreja, não casou nem no religioso e vivem um contrato. Então, a gente prefere que esses procurem, né? Já comecem a pensar no encontro de ECC, no encontro de casais. Então, a idade é 19. Não existe idade limite. Só que as pessoas que, por acaso, ah, eu tenho 40 anos, eu posso fazer? Pode, tranquilamente, se você for solteiro, se você não for separado, se você não for desquitado, se você já não foi casado, né? Porque já está uma vida, né? Já numa projeção, então, você pode fazer. Mas, entenda que é um lugar de extrema juventude. Então, você, ali dentro, não pode entrar com aquela mentalidade que achar que vai ficar lá, ajoelhado, rezando em silêncio o tempo todo. Porque é a mentalidade jovem. Porque, vamos dizer assim, a gente tem muitas pessoas mais velhas que conseguem adentrar nesse espaço de juventude. Mas tem pessoas que são mais velhas, né? E que não conseguem, não suportam tanto barulho, não suportam tanta movimentação, não suportam tanto batuque, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos dizer assim, não vai colaborar nem para a pessoa e nem para o movimento. Então, a idade, não existe a idade limite, mas existe o limite de ser jovem. Ah, certo. Não tem como ser uma pessoa totalmente fechada, conservadora, agressiva à juventude, atacante à juventude, e querer fazer, sendo que não vai ser o espaço adequado para tal. Então, é questão de coerência. Oito horas e quarenta e oito minutos? E aí,